Fala, galera! Aqui é o Avanti e sejam bem-vindos a mais um React de Teardown com mods com personagens do Pop Playtime. E, mano, olha isso! Hoje eu vou reagir a Baby Long Legs, ou seja, a filha da Mami Long Legs, cara. E, pelo jeito, vai ser muito difícil, porque ela joga dois raios, cara, pelos olhos, que destrói com um raio só, já destrói um caminhão inteiro. E não é aquele raio consecutivo, é um pedacinho só de raio que já faz um efeito gigantesco. Olha, mas ela errou! Nossa, já conseguiu! O Monster Truck já conseguiu atingir o braço, mas o negócio é que não é o braço que ataca, mano. É os olhos. Então, se eu quiser parar a Baby Long Legs, eu preciso acertar os olhos dela. Bora lá com o busão com as rodas gigantescas. Cara, tem que ser direto no olho da Baby Long Legs. Na mão, velho! A mão não faz nada! Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você está curtindo esses reacts de Teardown com mods. Bora bater 2 mil likes para eu continuar com esses reacts. Bora lá, cara! Vamos curtir! E vamos destruir a Baby Long Legs, ó! Mano, já destruiu bastante. Olha! Ui, bateu nos braços? Não! Será que aquele braço ali é indestrutível? Às vezes é! Às vezes o braço direito dela é indestrutível. Temos que ver. Se os olhos e a cabeça foram indestrutíveis, já era. Daí não tem como parar ela. Tratorzão maneirão é tunado? Não. Bem lentão. Vai levar uma arraiada. Levou uma mega de uma arraiada. E caiu direto na bomba. Ó, esse caminhão do WhatsApp, se acertar no pescoço e explodir, a cabeça dela vai cair. Mas não dá tempo! Não dá tempo! E o legal é que ela olha. É igual o Baby Hug Young. Se você não assistiu, eu já fiz um vídeo com o Baby Hug Young. Clique no card aqui em cima e assiste. Mas depois desse vídeo... Mano, olha esse Monster Truck. Ele tem uma mega de uma bolota gigantesca. Olha, ele vai acertar! Ah, ele... Nossa! Mano... Tinha que dar pra usar de novo. Ele tinha que jogar bem no pescoço e a bolota passar no pescoço e derrubar a cabeça da Baby Hug Legs. Esse triturador, esse trator triturador é um dos meus veículos preferidos, cara. Ele é praticamente indestrutível e onde ele rela, ele acaba com tudo. Ó, olha isso. Mano, o trator triturador é um dos melhores. E se ele continuar, ele vai triturando tudo por onde passa. Ó, três bombas explodiram nele e ele não parou. Olha isso, é indestrutível. Caraca, velho. Ah, mas também depois de dez bombas não tem o que fazer, né? Busão escolar com as criancinhas tudo dentro. Nossa! Caraca, acabou com tudo. Ó, mas ela tem um delay. Ela demora um pouco pra atacar. Isso é uma desvantagem. Se com um carro rapidão, ela não consegue atacar e é facinho acertar ela. Caminhão lotado de madeira. Nossa! Eu ia falar que esse caminhão era indestrutível. Que isso, velho. Vamos ver se o raio destrói o tanque. Não, bista! O que você fez, mano? Ah, ele usou a estratégia de cair no chão. Daí ela não consegue atingir ele. E tá destruindo as pernas dela. Ah, não acredito nisso. Faltou só um pouquinho. Mano, faltou só um pouquinho. Só desse tamanzinho assim pra derrubar ela. Foi lá, amarelão. Acelerou e deu bem na chupeta. Bem na chupeta. Cara do olho. Pua cara do olho. Isso aí. Era isso que precisava. Vamos ver se esse olho que foi destruído vai atacar ou ela perdeu os poderes. Oh, não perdeu. Ué, será que é porque faltou um pouquinho? Ah, não destruiu tudo, cara. Tinha que ter destruído a parte de cima do olho ali. Acabou com tudo. Vai derrubar ela. Mano, a Baby Log Legs tá por um pedacinho. Tá por um fio, velho. E tá pegando fogo ainda no pé dela. Ah, ele vai tentar derrubar. Eu acho que ela vai cair. Ih, ela não caiu? Mas ela ficou flutuando. Ela ficou flutuando? O que é isso, Baby Log Legs? Caminhão do Tik Tok. Esse teu amega de uma explosão. Bom, cara, desvia e acerta bem no outro olho. Vamos parar a Baby Log Legs. Acelerou. Que isso, cara? Caiu. Caiu a cabeça. Como assim, mano? Cabeça destruída. A Baby Log Legs. Finalizada. Só me faltava ela atacar mesmo assim, né? Ela não pôde atacar sem as cabeças. Ela não pôde atacar sem a cabeça, né? Ah, bom, cara. E com isso, finalizamos a Baby Log Legs. Mano, eu já sei. Bora ver a Mami Long Legs feita de fogo. É, cara. E com o tanque, nós finalizamos a Baby Log Legs. Bora para... Mano, a mestre de todas. A Mami Long Legs de fogo. Mami Long Legs de fogo ou de lava. Mano, olha isso. Primeiramente, eu nem sabia que existia a Mami Long Legs de fogo. Que isso, cara? Que bizarro. Nossa, e é muito mais forte que a Baby. A gente tá lascado pra eliminar ela. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora com tudo. Tentar finalizar ela. Mas pelo jeito, mano. É, vai ser impossível. Ela ataca muito mais rápido que a... Acertou! Na cabeça! Uia! Oh, mas ela é... Ela é bem mais forte. O material que ela é feita é bem mais difícil de destruir. Mas também faz sentido, né? A Baby tem que ser um pouquinho mais fraca. Agora sim a gente vai ver o que é impossível, mano. Busão sem tatunado. Não vai fazer nada. Não tem velocidade? Vai ser destruído. Oh, mas alguns carros conseguem. Esse é o melhor de todos. Esse é o melhor Monster Truck. Um dos melhores carros. Podia dar bem na cabeça. Não cai, cara. Pelo amor de Deus. Não desperdi... Não... Que isso? Perdeu o negócio! O melhor carro você desperdiçou, mano! Pô, cara! Que chato, velho! Galera, é o seguinte. Entrei dentro da... Da Mami Long Legs de Lava, mano. Comente aqui embaixo nos comentários qual personagem você quer ver eu reagindo nesse Teardown com mods de destruição. De qualquer jogo, de qualquer filme, qualquer personagem. Comenta que o Abut vai reagir. E já aproveita, deixa o like e bora bater 2 mil likes. Bem na cabeça. Não, bateu errado, besta, mano. Por bater no negócio errado. Mas agora nada vai segurar esse super guindaste giratório. Mano, agora vem a destruição da cabeça. Agora vem a destruição da cabeça da Mami feita de fogo. Ou de lava, mano. Olha isso. Caraca. Esse guindaste giratório foi o melhor de todos. Só que agora a gente tinha que destruir os braços. As mãos, né? Porque é dali que sai o fogo que destrói tudo. Esse caminhão explosivo talvez consiga. Mas se ele levar um fogo bem no meio, ele já explode antes e não consegue chegar. Olha lá. Só com o olho. Nossa. Acelera. Bom, explodiu. É isso que eu temi. Explodiu antes de chegar, cara. Você tem que ser mais rápido. Olha a Mami só com o olho. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Mami lava. Mami lava. Porque essa daí é a famosa Mami lava. Olha lá, cara. É isso aí que você tinha que fazer desde o início. Destruir a mão com o tanque. Olha lá. Eu acho que agora não vai sair mais fogo, né? Comente Mami lava e bora ver o tanque destruindo ela. Isso, cara. Na outra mão. Acaba com ela. E bom que o tanque é quase indestrutível. Derruba o braço. Não, derruba o bra... Isso, isso, isso. Quase, cara. Quase, mano. Tanque já era. Mas imitou demais porque destruiu uma mão da Mami Fire. Da Mami feita de lado. Vocês estão vendo que eu estou chamando de um monte de nome, né? Agora daqui a pouco vira Mami de um olho só, né? Porque só tem o olho. Olha que engraçada. Pô, o cara perdeu a velocidade. Busão com as rodas gigantescas. Tunado, rapidão. Acelerou e deu no braço. Boa, moleque. Explodiu tudo. Mas tá por um fio. Tá por um fio. Agora no braço eu acho que destrói. No olho. Nossa. Entrou pelo olho e caiu dentro da Mami Fire. Tá por muito pouco. Busão tunado. É a hora de mirar bem no braço direito ali, ó. E destruir tudo e finalizar ela. Porque daí ela fica em defesa e já era. No braço. Não, mano. Tem um negócio ali barrando meu caminho, velho. Tinha que tirar aquelas coisas. Olha o negócio girando ali. Aí, agora vai. Agora essa Kombi aí que joga míssil vai acabar com o braço. E vamos finalizar. Vai cair o braço. Aí é apelão também, né, mano? Mami Lava. Caraca, até difícil acertar, hein? Que mira ruim que você tem, cara? Finalizada com sucesso. Então, se você gostou deste react de Teardown Comodges, onde eu reagi à destruição da Baby Long Legs e da Mami Long Legs feita de fogo ou de lava, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater 2 mil likes para eu continuar esses reacts valeirões. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!